Fala galera, quem fala é o Peck, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala, eu sou o moço Mike, junto com o Fê Batista E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, junto com o JV E aí galera, beleza? Eu também, e hoje... Ah, foi mal, desculpa E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai estar começando uma nova minissérie no canal Que é utilizando aí um mapa novo que foi lançado recentemente aí por um grupo de consultores do Minecraft Que é o Captive Então galera, o nome do mapa é Captive 2 E ele utiliza aí a nova snapshot do Minecraft Que tem aquelas bordas do mundo, como vocês podem ver, tem essa borda azul aqui em volta E tá todo mundo com a skin bugada, porque é bugado mesmo nessa snapshot Não tô aguentando Sim, tá todo mundo louco aqui preso, a gente tá preso nesse buraco E como funciona esse mapa? Esse mapa, a cada achievement que você ganha Abre o inventário Calma, calma A cada achievement que você ganha, você abre mais o tamanho do mapa e deixa o mapa ficar maior no caso Que vai abrindo pra novos lugares, ou seja, todo o ativamento que você tem no Minecraft O que você fizer, você deixa o mapa maior No caso, abrir o inventário é um desses ativimentos, ok? Pegar a madeira Fazer uma deuxième Então ó, eu aperto no E aqui abrindo o inventário Aêêêêê A gente se separa mais, a gente tem mais espaço agora Eu posso desabafar? Eu posso desabafar? Pode Galera, eu não tava aguentando mais A gente não podia apertar E pra mostrar esse ativamento pra vocês O primeiro que eu faço no Minecraft é apertar E Eu não sei se, quando eu entro, eu aperto aí Sim, então Esse mapa aqui no caso, tem o 1 Que foi lançado também algumas semanas atrás, porém esse aqui é o 2 Que tem várias coisas novas, tem também um sistema aí Multiplayer, então a gente tá jogando multiplayer No caso, vocês tão vendo ali que tem um baú ali, mas não dá pra gente Chegar lá, eu tô correndo e andando e pulando, mas eu não consigo Ir pra lá, mas obviamente Quanto mais ativamente a gente conseguir Mais longe o mapa vai abrindo e vai liberando lugares Novos pra gente poder conhecer e tudo mais Ou seja, é uma coisa bem legal, mas por enquanto Pra gente continuar, eu acho que a única coisa O que a gente pode fazer agora é cavar pra baixo E pã! Ai ai, para de bater E não pode quebrar esse bloco de quartos aqui em volta Eu bati no PEC e o PEC e o BATISTA Eu posso quebrar esse bloco de quartos? Não pode, não pode, não pode O PEC tá me seguindo Posso quebrar esse bloco de quartos? Não pode, moço Sério que não pode? Não pode, esse bloco aqui cuida das premiações e tal, é um bloco bem importante Vamos então cavando pra baixo aqui Oi moço A gente tem que encontrar o que? Então, a gente aí que tá Então, são os ativamentos do Minecraft Os ativamentos que a gente tem que fazer são ativamentos que tem no Minecraft Opa, achei um baú Ó, Room of Monuments Caraca Que da hora esse negócio, hein Esse negócio é novo, hein E tem um stick e tal E todo mundo pegou os itens Eu não peguei nenhum Peguei as nugget Eu peguei, foi tudo Tomou, peguei Peraí, vamos ver qual é a próxima ativament então Onde que vem os ativamentos? Então, aperta Ask Deita ali embaixo de Back to Game tem os ativamentos Então, ativament é pegar madeira Então, vamos pegar madeira Por enquanto não tem madeira aqui Continua indo pra baixo Acho que tem uma picareta aí, quebra aí, vamos pra baixo Peraí, pega o cara aí 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 Não, o JV é um cara que é muito Vocês podem ver Nossa Galera Galera, se vocês quiserem download no mapa vai estar na descrição do vídeo Aqui eles fazem download e... Ó, caí, achei madeira, achei madeira Peraí, 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 o JV é um cara que é muito Peraí, achei madeira Não, tem nada Achei madeira Eu tô vindo zumbi Mais espaço, mais espaço Ai Ah, eu quero fazer um adendo também Nossa skin tá bugada, porque nessa versão as skins tão meio bugadas Fiz um crafting table E eu vou mudar o sistema de skin, porque vai ter... Agora dupla camada pra peito, perna, perna Você fez o crafting table, eu quero dar um abraço Sim Aí, ó, eu fiz a crafting table, eu consegui, peguei a madeira e fiz o crafting table Então, eu consegui dois ativamentos Vamos fazer o seguinte Os próximos ativamentos eu vou falar aqui quais são Ó, tá bom aqui Faz uma picareta de madeira Uma espada de madeira e uma... E uma enxadinha Faz aí, são três itens que vão abrir mais aqui no mapa Ei, quem bate em mim? Não sei Foi eu não, foi eu não Ô, Peck, Peck Oi Você tá com fome, né? Come essa batata aqui Não, não me mata, não me mata, JV Por quê? Olha o nome dela, é batata normal, pode comer, pode comer Pode Pode Meu Deus, você envene nada Você vai morrer Eu tinha certeza que ele envene nada, mas eu também só... Alguém fez os itens? Faz aí quem pegou as três madeiras, faz uma... Uma espada de madeira, uma picareta e uma enxada, que já são três ativos entre o mapa Deixa eu fazer, deixa eu fazer, quem pegou a madeira? Eu vou cuidar, eu fiz a espada, eu fiz a espada Nossa Boa, já aumentou mais o mapa Boa Essa porta dá pra abrir pelo menos? Dá bater aqui, vem Fiz a picareta, fiz a picareta Ah, eu tava percebendo, cara ativa, a gente aumenta metade de um bloco Mike, me dá as madeiras, me dá as madeiras, Mike Ó Alguém faz a enxada e o próximo ativo a gente vai fazer uma... É fazer uma espada de pedra, é uma espada ou uma picareta? Deixa eu ver aqui É uma picareta de pedra e fazer um fornalho Eu posso fazer esse ativo a gente? Alguém pode me dar a picareta? Aqui ó, vem aqui nesse canto aqui, Pek Ó, já não tá mais... O mapa, galera, já não tá tão pequeno, ele já tá aumentando Então eu vou pegar aqui... Sim, eu já tô conseguindo respirar aqui Também já Eu tenho zumbi aqui em cima O nariz já tá vendo não tá tão pequeno Bom, galera, já decidi usar aqui a divisão de casas, tá? Aqui é a minha casa Mas já... Nossa, tem muita ativa a gente, hein? Não tem tanto, não Ah, tem bastante Cada vez mais vão ficando mais difíceis, né? Mas bom, eu tô pegando aqui... E também tem que lembrar que o mapa não é só baseado nos achievements E sim também nos monumentos Sim, nossa, é mesmo Cara, que poliglota, que... Que neandertal Sim Peraí, já completou o achievement? Então, eu vou fazer agora Obrigado Ai! Não, seu mapa tá sufocado Meu Deus, eu vou morrer sufocado Para, para Por favor, me perdoa, me perdoa, me perdoa Deixa eu ver, eu não tenho nada pra fazer Eu não tenho nada, eu tô aqui... Eu tô inútil aqui Não, mas por enquanto a gente não tem nada Ó, eu vou fazer uma fornalha Dos desesperados Ok? Aí, ó, consegui mais um achievement E agora, se alguém puder me dar duas sticks Eu faço uma picareta de pedra Aqui, ó, aqui, aqui, ó Não, 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 não vai pegar Mas você não me... Eu não peguei Ah, eu peguei, boa Ó E agora Eu fiz aí uma picareta de cobblestone Beleza Nossa Será que a gente tem picareta pra fazer pra todo mundo? Tem não, tem não É melhor reduzir só pra um só Porque senão vai ficar... Vai bugar Ó, agora eu não vou fazer Tem um ferro aqui Sabe o que a gente pode fazer com esse ferro? Queimar ele e fazer Queimar ele e fazer Queimar ele Será que Queimar ele e fazer É um achievement? Acho que não Tem a ordem dos achievements Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, não, ah... Ah, vai ter que ser Queimar um bloco de ferro Então a gente pode queimar ele já Vou colocar um stick pra queimar ele Será que vai dar o stick? Acho que não vai dar pra queimar Vai dar sim Meu senhor, vai dar Não vai dar Vai dar, vai dar Não! Eu também tenho um Eu também tenho um Peraí, 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 peraí Volta pra trás? Vocês perceberam que voltou? Isso não acontecia antes, não acontecia Meu Deus, pronto, pronto, pronto Vai dar certo, vai dar certo Vai dar certo Obrigado Tá aqui, está na minha mão Boa, a gente já liberou mais Daqui a pouco tem a escada Que já dá acesso Boa, ó, bora ver Bora trabalhar nos achievements Ó, eu tenho três pedras Eu vou guardar nesse baú Se alguém quiser fazer uma picareta Sente-se à vontade Agora a gente precisa fazer os monumentos Porque, tipo, não tem tanto achievement Mas agora não Sim, verdade A gente pode fazer... Bora subir, bora subir Deixa eu subir aqui nesse trem Ó, o próximo mais fácil é matar um bicho E pegar couro Ou minerar diamante Então, né A gente matar um bicho é mais fácil Peraí, peraí Vamos fazer uma coisa, peraí Vamos fazer uma coisa estratégica Ao invés de a gente subir pra cima Vamos fazer uma escada Tipo, com os blocos Desce aí, desce aí É, um negócio bonitinho Boa ideia, boa ideia Você é esperto, hein? Porque... Peraí, você espera de uma achievement de Pexpert Peraí, galera É muito esperto Peraí, deixa eu fazer uma coisa Esse aqui é o escada do make-loco Agora é o que eu achei o Pexengenheiro Calaí Dá licença Não, moço, você fez errado Você fez errado Você fez errado Sai daí Ai, ai Eu sou esperto Eu confusão Você não tem essa achievement Só eu que tenho Tem que abraçar essa coisa aqui A gente vai... Eu vou usar bloco que não... Que não sofre gravidade Ó, mas eu acho que me dei Nível 2 Ative de física O nome do episódio Se chama Pec Professor Pec Ative Aí, ó Pronto, aí, ó Só quebrar aí, ó Viu? Não é mais fácil? Pec Atirley Se eu não me engano Cada monumento Ele tem uma cor Tá vendo que tem um Que é Blue Stained Clay Red Red Stained Clay E tal Vocês tem que completar os monumentos Eu sei Na verdade, isso é tipo É óbvio Que o chão É de... É desse negócio vermelho É da... Da vermelha Pra mim Isso aqui é Red Isso aqui é Red Então tem que quebrar esse vidro E colocar no lugar do vidrão Isso Nossa Aí, eu vou colocar aqui Se tudo der certo A gente vai ganhar um ativo Na verdade, eu não sei se vai aumentar o mapa Ou a gente vai... Sei lá Não sei o que vai acontecer Aí, ó Conseguimos Objeto o monumento Que situação do top gate Aumentou? Não Eu não percebi, não Eu não reparei Mas o monumento foi completo Esse é o objetivo Acho que é pra zerar o mapa Opa Ô, eu tô ouvindo barulho de Vax Vocês tão ouvindo? Vax é um dos objetivos Vocês ouviram? Peraí, peraí A gente tem que voltar lá pra cima Eu vou treinar lá em cima E o que que é aquilo? O que tem ali em cima? Olha pra aqui Olha pra cima Tem alguma coisa lá em cima Opa Galera, pra aí ver Eu sou inteligente, sou inteligente Vou ganhar shimmy Sai, sai, sai Vou ganhar shimmy Como? Como? Boa, gente, tá vendo? É time de esperto Eu quero subir lá pra cima Subi, caraca Tem umas três lacas aqui Galera, o pé quer subir Meu Deus, não Sai daqui Me liberte Não, por favor, não passei Senão eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Não, gente Não, isso aqui é o brilho justo Que eu tava Ai, meu Deus Galera, eu peguei o achievement Que achievement? Era tipo um baú Que tinha uma roa De ouro com eficiência 5 Duas negatives E três E três E três E três Pô, papai Eu tô mentindo Eu tô chorando Eu tô chorando Ai, meu Deus Pessoal, consegui comida infinita Pessoal, consegui comida Pessoal, consegui comida Pessoal, consegui comida Pessoal, consegui comida Pessoal, consegui uma coisa Deixa eu subir aí pra ver como que tá Pessoal, consegui ir Pessoal, consegui uma vaca de cogumela Aqui em cima Olha, gente, abriu bastante Olha, daqui a pouco vai ter essa escada Que a gente vai ter mais fácil pra gente subir Eu tô indo embora a vaca Vem pra cá a vaca Pessoal, será que a gente matou essa vaca Ela vai dropar Não, mata, não mata Não, mata, não mata Não, eu matei uma vaca e não dropou Ela dropou sua carne Deixa ela viva, porque ela é a nossa fonte de comida até agora Eu vou matar essa vaca Eu vou matar essa vaca Dá pra fazer bolo de sopa Deixa eu ver, ó Os equipes que a gente pode fazer, ó Alguém tem madeira? JV, abre o baú, eu fiz bolo Tinha no baú Fez? Boa, o Batista é inteligente, galera Achei vindo com o dinheiro agora, o Batista Eu não ganhei nenhum ativo até agora Bom, vamos fazer o seguinte Vamos ir mais pra baixo Cada vez mais pra baixo Talvez a gente ache alguma coisa diferente lá Pessoal, isso é uma pena se matar essa vaca Não, mãe, cara, toma aqui comida, é comida finita Eu conheço ela Peraí, ó, vem pra baixo, galera Vamos descer, continuar descendo Porque talvez a gente encontre alguma coisa interessante lá embaixo Tô bom, assim, vocês não vão levar a vaca também, não? Ô, ruim, eu tô com três corações e meio Ajuda, Batista Peraí, você tem comida? Não, aqui é o Pumpkin Pie, aqui pra você, ó Peguei lá em cima Pumpkin Pie? Cadê o Pumpkin Filho? Ô, eu giro Tá umas piadas ruins aqui que tá se dando festa, né? Essa aí é a prova Ó, eu vou cavar aqui pra baixo, ó Ô, tô vendo barulho de mob Ô, achou uma dungeon, achou uma dungeon Achou um lugar qualquer Sério? Pra pular, pra pular Cuidado que tem mob Meu senhor, tem bicho que não tem nada aqui, não Meu Deus Peraí, eu vou ganhar um achievement Eu vou ganhar, eu vou ganhar Ganhei Boa, Batista, boa, matou um mob Ih, meu Deus do céu É, mas tem três, tem três Vai, Mike, vai, Mike, vai, Mike Vem, 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 vai Meu Deus, meu Deus, tem muito bicho Esse bicho é um achievement Peguei um achievement Peguei um achievement Ouço não é um achievement Ah, não, era só o Ai, meu Deus Nossa, que voador Vamos assistir a raiva entre irmãos Pede desculpa aí, eu tenho que ter alguma coisa errada Esse bloco aqui é novo, Minecraft, né? Esse negócio aqui É, é novo, é novo Ô, tem um desafio aqui, um achievement complicado Mataram o esqueleto usando uma flecha com mais de 50 metros Tipo, o que é 50 metros, Minecraft, um bloco é um metro? É, tem que ser de longe Bom, alguém quebrou a tocha que tá aí, tá muito escuro Foi, 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 foi Ativo Ativo o Gamma Bright aí, pessoal, aí, boa Boa Ó, coisa ativa que a gente pode pegar aqui, também tipo fácil Será que é fininho de cima ativa? Pessoal, pessoal Pessoal, pessoal Meu Deus, só tem um clipe aí embaixo Tem um clipe, tem um clipe Ah, e macharamara Ah, eu vou fazer uma flecha Vou fazer uma flecha Dá um bracinho, dá um bracinho, daí Galera, ganhou um achievement Pera aqui a sopa O mais burro do planeta Ó, tem uma coisa aqui, ó Tem ferro aqui, ó Vou pegar o ferro Pessoal, será que a gente ganhou ativamente por ter a skin bugada? Deve ser um bom achievement se a gente tivesse Galera, eu desafio vocês a contar quantas vezes a gente falou ativamente nesse episódio Meu Deus do céu Obrigado Então queremos que eu morra Eu peguei dois ferros agora, tamo com três Pera aí, coi Pô, alguém não sabe algum achievement que a gente pode conseguir? Alguém pode olhar na Equipédia? Será algum achievement mais fácil? Porque eu sei que tem achievement que também é obscuro Será? Attiements É fazer... Fazer pão Pera aí, não tem que ter outra coisa É mesmo Pera aí, Batista Batista tá com a minha enxadona Eu não tinha nada A gente pode deixar água pra gente poder, tipo Da água, conseguir produzir o vinho Tô brincando É... Pra poder... Pegar um peixe Num lago Ou em qualquer lugar com água E daí com o peixe a gente pode cozinhar o peixe e é ótimo Pera aí, Pera aí 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 Tem um negócio aqui, bora quebrar esse trem aqui, ó Bom, galera A gente deu uma olhada e pensou um pouco e a gente percebeu uma coisa É que se a gente conseguir matar, é... Algumas aranhas que a gente já tá ouvindo barulho A gente vai conseguir teia Com essa teia a gente vai conseguir fazer, no caso, é... Uma... Uma vara de pescar Uma vara de pescar Que a gente vai conseguir também achar alguma fonte de água E assim, é... Eu não tenho stick Ô, Pec, aqui tem ferro, ó Eu peguei já, tem uns ferros coisando lá Nossa Alguém tem stick pra fazer tocha? Então, eu peguei a tocha de alguém ali Eu não sei de quem era Ó, bora cavar isso aqui, ó Pec, cava esse negócio Esse bloco novo aqui, ó Aí, é mais ferro, ó Pega o ferro Vou pegar Pega o ferro, Pec Outro ativo que a gente pode fazer, caso a gente tem stick É fazer... Rail Eu vou dar uma olhada lá em cima, pessoal Trit drain, trit drain Cava pra baixo Pec é o minerador agora Não, eu ia cavar aqui embaixo mesmo? Exatamente aqui embaixo Não, pode cavar a aranha tá embaixo Tem certeza? Absoluto Peraí Ai, moço Ah, é xixi Mike Eu to com medo de... De ir lá embaixo Ah, eu caí Ai, meu Deus do céu Não Que trabalho em equipe bom Ai, céu, mano Peraí, quebra escadinha Quebra escadinha De lado assim, quadrado Mike Mike, não tem nada aqui embaixo Meu Deus Tem não? Não Mas eu acho que é mais pra baixo Será que é pro lado? Peraí, pega todo o ferro e bora tentar esquentar A gente não tem nada pra esquentar o ferro Meu Deus, a gente tá num cubículo sem fonteira Ai tem, eu tenho um par aqui Um par de madeira Mas peraí, e como que a gente vai fazer com a stick? A gente não precisaria de stick? Vai precisar de mais madeira Será que dá pra queimar a porta? Dá, uai Dá pra queimar Dá pra queimar Peraí, o bar tem que ir de madeira Não, mas a questão é, a gente queima a porta, beleza Mas e o stick pra gente fazer picareta? Não, a gente vai fazer o rail E a gente vai abrir outros horizontes Mas um horizonte a mais, meio bloco a mais não é tanta mudança A gente precisa de madeira E é o único lugar que eu tô vendo que tem madeira que a gente pode pegar de uma forma bem fácil Ih, meu Deus do céu Cadê o negócio pra gente subir aqui? Não sei E o único negócio que eu acho que a gente pode achar madeira de forma fácil é naquela escada Então a gente tem que conseguir ativantes o suficiente pra gente conseguir chegar naquela escada Porque a lateral dela é toda de bloco de madeira E a gente quebra aquele bloco de madeira Peraí, deixa eu colocar um bloco aqui Coloca aí Boa Ó, tá vendo? Não sei se conseguem ver ali ó Tá vendo ó É tudo madeira em volta Nossa, eu vou pegar essa porta aqui então pra mim Mas a gente só precisa de quantos ativantes até a gente chegar lá? Dois? São dois ativantes Então a gente tem que chegar o suficiente pra conseguir fazer uma vara de pescar e achar alguma coisa Então vamos reunir nossos recursos Quanto ferro você tem? Eu tenho um, mas eu botei aqui pra queimar Então tem dois Bota todos os itens no baú então Tem três ferros Então galera, a gente vai fazer o seguinte No próximo episódio a gente vai continuar essa aventura Se você gostou do vídeo e quer que a gente continue esses ativantes Pra liberar novos lugares, novas coisas Deja o meu favorito O download do mapa vai estar na descrição do vídeo Assim também como o canal de todo mundo que tá participando Que no caso é o do Batista, do JV E a gente se fala e se vê no próximo episódio Beleza galera? Falou! Falou galera 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 Obrigado.